W, 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 W Esse é o bim da comunidade A minha vida é muita treta, neném Nunca se sabe se a gente vai voltar bem Mas mesmo assim no corre, nós não deixa desejar Porque nós é bandido e não vai abandonar 24 horas por dia, nós tá aí de conto Sem aturar, covardia, sem aceitar papo todo Que Deus abençoe a comunidade É que nós aqui não aceita falsidade Por isso que nós tá aí Tranquilão na favela, fumando do vestido E se tentar atrasar, o bagulho fica devido Eu sou criminoso Eu sou criminoso Eu sou criminoso E desde menor Eu sou atividade do morro Eu sou criminoso Eu sou criminoso Eu sou criminoso É só eu acionar ela, que ela sai da área nobre pra cular aqui na favela É só aplicar o canque, que ela já cai no sete E sempre que nós se envolvam, as princesinhas me pegem As puta quer fuma canque, as vezes se senta pega Me pede pra manter forte, pra ter banho e a pena Sempre foge na madruga, até pular a janela Pra sentar pro WJ, te deixar de ser cinderela As puta quer fuma canque, as vezes se senta pega Me pede pra manter firme, até banho e a pena Sempre foge na madruga, até pular a janela Pra sentar pro WJ, te deixar de ser cinderela As puta quer fuma canque, as vezes se senta pega Me pede pra manter firme, até banho e a pena Sempre foge na madruga, até pular a janela Pra sentar forte pra anjinha, deixa de ser cinderela Ah 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 Tchau.